O Charles do Bronx tem uma história muito parecida com a tua ali, no sentido de ter altos e baixos e ter chegado lá, né, cara? Como é que você viu quando esse cara conquistou o cinturão? De alguma maneira ele te inspira? O legal foi quando me ofereceram para me lutar, eu soube que ia ser no mesmo dia que ele. Então, para mim foi sensacional, cara, porque, como eu falei, eu já estou muito inspirado, com muita vontade e, como você falou, a história dele é parecida com a amiga, está no UFC, com a minha, né? Está no UFC há muito tempo, lutando com todo mundo, se botando na prova, ganhando, perdendo, e agora acho que ele se encontrou e está aí, meu irmão, virou campeão do UFC. É o que eu sinto que está acontecendo comigo, cara, eu me encontrei agora, de verdade, em todas as áreas do MMA, sabe? Na parte de pé, na parte de wrestling, jiu-jitsu, e olhando o Charles com aquele cinturão, depois de toda a trajetória dele, que eu acompanhei como fã de luta, eu acompanhei o Charles desde o início, sabia que, puta, mano, isso pode acontecer comigo, eu acredito de fato que realmente eu posso ser campeão do UFC. E vendo acontecer com ele, ele me inspira muito para poder realizar esse sonho comigo também. Porra, bacana, cara. E agora você tem, a próxima luta dele vai ter com o companheiro teu de treino, né, cara? O Dustin Poirier. Você treina muito com o Dustin aí? O cara, como é que você vê essa luta do Charles com o Dustin? Cara, eu, sinceramente, eu não treino muito com o Poirier, muito, não. Então, a gente treina, a gente sempre está junto, assim, participando do mesmo treino, do wrestling e tal. Ele me ajudou em algumas lutas, na luta que eu fiz com o Justin Gate, ele me ajudou um pouco, a gente fez uns sparring e tal. A gente já treinou bastante wrestling, grappling junto, assim. É um maluco sangue bom demais, cara. Gente fina demais. É muito respeitoso sempre. Sempre, sempre trata todo mundo muito bem. Só que ele vai inventar o Charles, né, velho? O Charles está no momento dele. O Poirier também está no grande momento. E eu falei, eu sou um fã, cara. Eu adoro assistir excelentes lutas e essa luta vai ser sensacional, cara. Eu tenho certeza que vai ser uma guerra e vão se quebrar. E quem tem que ganhar isso é só a gente que vai estar lá assistindo.